Ha ha, se ligou? É o Juninho Red, fechadão com a Tia Tians Media Então vai segurando, moleque Amanheceu o dia, hoje começa a rotina Nós jogamos kit louco e chamamos várias bandidas Os passagens já tá ligados e o bonde tá formado Nós vai de rolê pro interior de São Paulo Depois nosso destino é o litoral Tô de mil e cem, chamando no grau Vamos novinha que o nosso destino é o litoral Vamos novinha que o nosso destino é o litoral A festa é na casa do Guarujá, os passos e as meninas mais top tão lá Pra mim chega mais rápido a mil e cem, vou acelerar Então vem, 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 que é grau de mil e cem Vem, 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 que é grau de mil e cem Na reta ou na curva, nós vai mais além Vem, 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 que é grau de mil e cem Vem, 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 que é grau de mil e cem A noite chegou, o bonde tá preparado Nós vai de rolê pro baile que é mais pesado Os moleque tá portando, os moleque tá portando As nave importado Camaro e Alan de Rouve e eu já vou além Eu chego causando no baile funk, tirando de giro a mil e cem Então vem, 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 que é grau de mil e cem Vem, 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 vem Se ligou? Alô, Marcimelo, Paulo Silva É nós no grau de mil e cem Se ligou? Tchan, tchan as mídias Fechadão, moleque Ameceu o dia, hoje começa a rotina Nós joga os kit louco Nos chama várias bandida Os passos já tá ligado E o bonde tá formado Nós vai de rolê pro interior de São Paulo Depois nosso destino é o litoral Vou de mil e cem, chamando no grau Vamos novinha que o nosso destino é o litoral Vamos novinha que o nosso destino é o litoral A festa é na casa do Guarujá, os passe e as mina, mas top tá lá Pra mim chega mais rápido, a mil e cem vai acelerar Então vem, 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 que é grau de mil e cem Vem, 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 que é grau de mil e cem Na reta ou na curva, nós vai mais além Vem, 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 que é grau de mil e cem A noite chegou, o bonde tá preparado Nós vai de rolê pro baile que é mais pesado E os moleque tá portando as naves importado Camaro e a lã de roue, e eu já vou além Hoje eu vou causando no baile funk, tirando de giro a mil e cem Então vem, 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 que é grau de mil e cem Vem, 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 que é grau de mil e cem É o Juninho Red, de mil e cem Salve de Transmedia, fechadão hein Cê ligou? E a lã de roue, que é grau de mil e cem Obrigado.